J.A. fala sobre a sua saída da igreja e a mudança do seu nome. Diz que se encontrou com ele mesmo e que quando estava na igreja estava privado de se autoconhecer. E agora diz estar no candomblé. Ele disse que foi a coisa mais incrível de sua vida. Naquela época como eu cresci na igreja eu me privava muito de me autoconhecer. Então eu tinha toda aquela questão de conservadorismo ao meu redor que me impedia de me vestir, de me expressar. Mas aí quando mamãe saía eu botava um lenço na cabeça, o salto dela e me divertia em casa sozinha. Mas eu acho que tudo isso gera impactos nas nossas vidas porque são lembranças que para sempre vão ficar. Eu amo candomblé em vários sentidos. Primeiro que foi a minha parte materna, eles eram do candomblé. Aí por algum motivo eles todos foram para a igreja evangélica. Mas aí eu sempre tive essa vontade de me reconectar a essa força. E aí eu comecei a ir no candomblé. E foi a coisa mais incrível que aconteceu na minha vida. Porque na igreja evangélica tem algumas expressões de as pessoas se moverem, elas pularem e tal. E eu achava que era da igreja evangélica, mas depois eu vi que na verdade é uma cultura do nosso povo. Live recente, Jessé Aguiar diz que a pessoa ficar com alguém do mesmo sexo não tem nada a ver e não tem nada fora da normalidade. E disse que é assunto muito resolvido para ele e que faria um feat com Priscila Alcântara e fala o porquê saiu do gospel. Tipo, ele é uma pessoa, ele é um cristão, ele é gay e ele não tem nada fora da normalidade. Para mim não, entendeu? Eu acho que essa questão é uma questão muito resolvida para mim com relação a isso, sabe? Tipo, não existe o que discutir, o que pensar, o que reagir, o que opinar e não. Simplesmente não. Você só olha e fala ok, entende? Eu acho que, tipo, passou do tempo já das pessoas levantar isso como um quê, sabe? Tipo, como uma pauta, né? Não, passou. Na hora, meu sonho, admiro demais. Faria muito. E acho que eu faria também com a Ela. Faria também. Tipo, acho que seria muito da hora compartilhar, tipo, as nossas artes, sabe? Juntar tudo. Experiência incrível. O problema é que a galera lá de cima só lidou comigo. Então, o pessoal aqui, os membros, as pessoas, todo mundo está aprendendo e tal. Mas a galera aí que é experiente e tem a oportunidade de lidar com as pessoas de uma forma diferente. Mas sempre vão ser, assim, duras, sem compaixão, sem empatia. E vou fazer de tudo para que o sistema não deixe de ser o sistema. Porque se alguém despadronizar, o trem fica feio para quem sempre se manteve pelo sistema, tá ligado? Então, alguém que vai sair um pouquinho do padrão, essa pessoa vai ser, ó... Algumas pessoas comentaram sobre o assunto. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Eles não querem somente aceitação. O grande objetivo é desconstruir o evangelho. Mas nunca vão conseguir. É só olhar a história. Maranata. Meu Deus. A palavra de Deus não é sistema. É a boca de Deus falando conosco. Segue quem realmente ouve a voz do Senhor. A palavra de Deus é verdadeira. Meu irmão Jessé, Jesus te ama e aguarda o teu regresso. Infelizmente se perdeu. Sabemos o fim. Por isso não me deixo levar por cantor, nem pregador, nem nada do tipo. Minha esperança, meu objetivo, minha vida se resume a Deus. Não busco referência de ninguém. Pois sei que o ser humano pode preceder a queda. O pastor Eliseu Rodrigues e o irmão Dionísio, do canal Dionísio Souza, também comentaram. Nossa, olha os lá que viajavam aqui. Eu me emociono em que sentido. É uma alma preciosa. É alguém que quantas e quantas pessoas foram e são identificadas e alimentadas pelas músicas do G7. Mas eu estou orando por ele. A igreja está orando por ele. Eu fui olhar. Eu não sigo, mas eu fui olhar os comentários. E muita, muita gente dizendo. Volta para Jesus. Estamos orando por você. Não desistimos de você. É muito problemático. Porque quando alguém está no evangelho e comete algum erro, alguma falha, algum extravio. E a pessoa pensa assim. Poxa, eu errei. Ou eu falhei. Ou eu estou assim, mas eu vou mudar ainda. Eu vou me erguer. Eu vou novamente assumir a postura que eu tinha anteriormente. No caso do G7 e de outros, do JA. É diferente. Não existe a percepção de erro. Essa percepção. Eu errei. Eu falhei. Para ele, está tudo certo. Está tudo normal. É a mesma mentalidade da Lana Holder. O G7 se sentiria muito bem na igreja da Lana Holder. Porque é a mesma consciência. Se você tem comunhão com a santidade de Jesus, você sabe que ele odeia o pecado. Se você tem comunhão com a santidade de Jesus, você sabe que ele não tolera carnalidade. Por favor, por favor. Se você tem comunhão com a santidade de Jesus, você não tem prazer na prática do pecado. Quando você tropeça, você cai de joelho e diz, perdoa-me. Lava-me. Santifica-me. Se você tem comunhão com a santidade de Jesus, sua consciência pesa. Se você tem comunhão com a santidade de Jesus, você está dizendo, Espírito Santo, não desiste de mim. Se você tem comunhão com a santidade de Jesus, você sabe que viver na prática do pecado é pisar no sangue do cordeiro. Se você tem comunhão com a santidade de Jesus, você grita como Isaías gritou, ai de mim. Eu vou morrer, porque eu estou diante de um Deus que é santo. Se você tem comunhão com a santidade de Jesus, você cai de joelhos como Pedro e diz, se afasta de mim. Eu sou pecador, eu não mereço a sua presença. Se você teve contato com a santidade de Jesus, você vai dizer o que Paulo disse nos momentos de fraqueza. Quem me livrará desse pecado? Quem me livrará dessa carne que está morta, mas ainda está em mim? E se você de fato tiver comunhão com a santidade de Cristo, você vai concluir como Paulo diz no capítulo 8 de Romanos. Portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.